Aaaaaaah! Open! Ai, não, fuma! Fala, meu povo do YouTube! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um top, dessa vez 3 jogos offline que eu sei que vocês gostam com alta qualidade gráfica Desde o início eu vou deixar um salve pra galera que conheceu a palavra mágica, bolacha e no final do vídeo, em algum momento aí vai ter outra palavra mágica que vai receber salve nos próximos vídeos, caso você comente aqui embaixo, beleza? Desde já deixe seu comentário com sua opinião de novos top jogos que vocês querem ou se vocês querem mais jogos offline como esse beleza? Vamos pro top! Nosso primeiro jogo é Revenant Knight. Você é um cavaleiro que ressurge após a morte defendendo a lápide de uma dama contra inimigos que tentam a todo momento te destruir o jogo é baseado apenas em sua habilidade não há mudança de nível não há equipamentos, existe uma opção para diminuir a dificuldade, mas não espere muito disso. Se você se distrair o inimigo mais fraco pode tirar a sua vida existem 36 tipos de inimigos que tentarão te matar em 77 etapas além disso, 14 chefes estão esperando por uma batalha feroz com você. O jogo tem vários finais, por isso recomendo que você zere o jogo mais de uma vez provavelmente você irá morrer centenas de vezes, pois esse jogo é realmente difícil e será necessário ter boas habilidades mas talvez você possa cumprir as missões com muita facilidade. Depende do seu aprendizado com os inimigos antes de vencer esse é mais um jogo excelente e offline para Android Nosso segundo game é Animus Aralto o Aralto leva você ao passado aos dias nos quais quer um transgressor causador de pesadelos veio pela primeira vez ao reino por vingança você é um cavaleiro peregrino e é convocado pelo falecido rei Cadmus que implora para que você salve o reino de Cadmeia prove o seu valor contra a incorporação da morte depois cruze Cadmeia para libertar seus moradores de curandeiros estranhos cães infernais e monstros no coração do reino uma surpresa te aguarda o caos e a confusão flagelam o reino você não terá nenhum amigo além de sua espada machado ou martelo de confiança leve misericórdia aos aflitos e o devido julgamento aos que incorporam o pesadelo do futuro Nosso terceiro game é Infinity Souls Bom, hoje eu já trouxe uma gameplay única desse jogo aqui quando ele ainda estava em beta posso te dizer com toda certeza que esse jogo é muito difícil cada boss tem um método de ataque único e não se repete você precisa dominar as características do boss antes de vencer colete ouro pois é a única tecnologia que pode fazer você melhorar seus equipamentos essas melhorias podem causar características adversas por exemplo, você pode ficar mais rápido porém causando menos dano ou ficar mais lento e causar danos altíssimos existem outros personagens também como magos que causam poderes de explosão espadachins com altos combos de hit mas com defesa muito fraca no geral, você precisa evitar o inimigo razoavelmente e utilizar personagens diferentes para obter experiências de jogos diferentes a cada nível o jogo vale muito a pena por ser de alta qualidade e o desenvolvedor independente está sempre tentando otimizar o game lembrando, é offline bom galera, é isso esse foi o nosso top jogos eu espero que vocês tenham gostado se você tem sugestão de jogos novos ou coisas para sugerir comenta aqui no comentário ou vá lá no nosso grupo do whatsapp o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado para você entrar no nosso grupo e interagir com a gente lá, beleza? a palavra mágica da vez vai ser pudim comenta aí pudim que você vai receber um salve no próximo vídeo beijo, queijo, fique com Deus e falou tchau tchau